Legendado por TIAGO ANDERSON 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 Nossa! Mano, cê doido? Lógico que anda, velho! O que não é que tá andando pra frente sozinho? Não, deve ser seu teclado, carai! Não é, mano! Ah, parou! Sei lá, velho! Agora ele parou! Vou botar as mãos aqui! Ah, eu e o Gugu agora? Vamo lá, esse aqui pode comprar, hein, mano! Pode comprar! Cuidado, Bert! Vamo jogar safe! Vamo! Vai lá! Nossa! Caraca! Caraca! É da mãe, velho! Eu tô totalmente perdido, cara! Eu também! Mano, é só... Segui aí os bagulho, cara! O Bertuc já assustou, já! Caraca! Ah! Pega ele lá, Gugu! Pega ele! Nossa! Vou pegar esse desertinho também aqui! Eu sou muito bom, velho! Nossa! Kill, velho! Eita! Nossa! Alguém passou e pagou o pedágio ali! Oi, Jorge! Ah, vai tomar no cu, cara! Nossa! Eu sou muito bom de novo, velho! Eu sou muito bom de novo, velho! Ô, Jorge! Desligo aí embaixo aí, porra! Eles vão passar vergonha, velho! Eu não vou nem comprar mais armas nessa bagulha! É o tempo agora, meu irmão! Ah, safadinho! Vamos lá, meu irmão! Caiu o Bert! Não, tô aqui! Nem vi de onde o Caio tava! Vamos lá! Vamos lá! Eu vou pegar o flashback! É da mãe! Bom, Jorge! Ô, Nathan! Pode comprar qualquer arma, viu? Pode comprar qualquer arma, velho! Ah, cês tão... Então cês querem brincar de arma, né? Meita! Desliga a colisão aí, Jorge, por favor! Tô sim! Muito cheater, cara! O Jorge é cheater demais! O Bertoco matou um, velho! Não! Pô, eu vou... Eu vou andando devagarzinho, pra não fazer barulho e Nathan vai... Parece um mamute correndo, velho! Ah! Olha, mano! Essa arma é desgraçada, velho! Essa arma é miserável, velho! Ela tira a velocidade do boneco, velho! Agora o bicho vai ter... Eita! 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 Tá sem dinheiro pra mim, carai! Tá comprando arma? Tá fazendo eco? Tá fazendo eco, carai! Eco é bom! Eu tô jogando bomba, mano! Eu tô jogando bomba, mano! Caralho, eu não me fico até, velho! Opa! Eu só perdi, eu só embaixo do vídeo! Direita! 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 Tchau! Aaaaaaaah! Fila dama... Tchau! 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 A gente fica até brincando aqui Tô vindo na sua direita Tô vindo pra frente aí Ixi, pulou já era Esquerda Tá vindo pra esquerda Esquerda Vou comer duas bolinhas do mapa aqui Ih, garota Tô louco, mano, sacanagem Tomeu se meu fone tá servindo pra alguma coisa Tomeu Tomeu esse esse fantasminha o jorge tá de hack velho eu tenho certeza que que eu gravo minha tela aqui vei, que que eu gravo minha tela, depois esse aqui vai pro youtube vei hack é foda viu mano o natan morreu, o natan morreu jogar essa porra dessa pose na minha mão flashbangs eu jorge então só to de desert eagle oh miserável viu mano essa porra dessa arma cara let's go let's go let's go let's go let's go até jogou a molotov no chuveco oh meu Deus vei to dando coisa vei ok ok oh 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 ah mano boa ah oh essa arminha miserável cara, não ele ta fudido agora deve que eu vou guardar pra ele aqui Pega a Alpe, Jorge. Resolve logo. Let's go. Please. Cai. Cai, cai. Aqui... A nota desapareceu na minha frente. Ah, mano! Tava vendo minha tela, não é possível. Tava vendo minha tela, véi. Pô, se você... Eu só vi a pontinha da Alpe só, véi, chegando. Se você entrar dentro do bagulho aqui, você... Nossa senhora, tá todo mundo ali, véi. Olha, se eu não tivesse carregado. É, então... É ele, bobão. Hoje a chance vai dar a volta, fi. Você pensa que eu não sei que vocês estão entrando dentro do bagulho aí? Que bagulho. Já foi? Que bagulho. Ah! Ah! Toma! Ah, velho! Da Zeus, velho! Ah, Vertuque, só pra avisar, o Nathan é o rei da Zeus, véi. Ah, entendi. Nossa! Nossa! Quase que eu peguei o Nathan, velho. Ai, mano. User disconnected from your channel. Ixi, quem caiu aí? Shuberton caiu aí, mano. Ah, vamo... Vamo parar. É, isso que eu ia falar. Fica 11 e meia. Vamo dormir. Isso aí, galera. Botamos outro dia aí com o NSS Go. Valeu, galera! Valeu, galera. 14 pessoas inscritas. Ai, mano...